Salve, salve, Crudilove! Hoje você vai aprender a fazer uma granola viva crudívora vegana para misturar na sua banana amassada, no seu açaí ou no que você quiser. Crudívora, pois não vai ao fogo, e vegana porque não tem exploração nem sofrimento animal. E o melhor de tudo, não vai açúcar e nenhum produto processado ou industrializado. Apenas ingredientes integrais, do jeito que a mãe natureza fez. Além de ser amiga dos animais e deliciosa, esta granola é uma bomba de nutrientes. E aí, ficou com água na boca? Então bora para a alquimia! Nossa granola é viva, pois vamos germinar a aveia, ou seja, deixá-la pulsando energia, cheia de luz. Para tanto, deixaremos de molho em água potável por 8 horas, 150 gramas de aveia em grãos, que é equivalente a uma xícara de 240 ml, como este medidor aqui. Não sei se você sabe, mas a aveia em flocos já foi processada, e tentar germiná-la não vai dar certo. Ela tem este formato, lembra grãos de arroz. E nós pagamos baratinho nela, R$ 2,62 em 500 gramas. Enquanto isso, vamos desidratar 500 gramas de uvas pretas sem sementes, que é a quantidade que vem nestas caixas vendidas em feiras e hortifrutis, a uma temperatura de 40 graus Celsius, que está dentro do tolerado no crudivorismo, por 36 horas. Como o nosso desidratador só vai até 24 horas, quebraremos em dois tempos, o primeiro de 24 e o segundo de 12 horas. É importante cortar as uvas no meio, pois se não fizermos isso, vai levar uma eternidade. Para cada medida de aveia, uma medida e meia de água. Em seguida, vamos tampar a boca do recipiente com um pedaço de tecido filó e um elástico. Descartar a água, colocar uma nova, que pode ser da torneira mesmo, fazer movimentos circulares por cerca de 20 segundos, descartar a nova água, deixar o recipiente inclinado 45 graus com a boca virada para baixo e cobri-lo com um pano para protegê-lo de insetos. Repetiremos este procedimento de enxágue a cada 12 horas, até os narizinhos começarem a surgir. Geralmente, a germinação da aveia acontece rápida, em menos de 24 horas. Não é necessário que os narizinhos cresçam muito, só um pouquinho já é suficiente. E o resultado é este aqui. Consegue ver o narizinho? Eu tô passada, chocada! Se os seus grãos não germinarem, é possível que estejam velhos. Por isso é interessante comprar a sua aveia sempre em lojas de alta rotatividade. Agora vamos precisar de mais ou menos meia polpa de coco seco. Um destes três óleos é mole, então, usando um saca-rolhas, iremos furá-lo e extrair a água da quenga. Feito isso, vamos dar marteladas em pontos diferentes da quenga até ela rachar. Cuidado para não ficar com a palma da mão encostada nela, pois quando ela rachar, se a fissura encostar na palma da mão, pode machucar. Com as quenga apoiadas no chão e viradas para baixo, vamos dar mais marteladas para quebrarem mais partes e ficar mais fácil de extrair a sua polpa. Tendo muito cuidado, é mais jeito do que força, iremos introduzir a ponta de uma faca entre a polpa e a casca e girar o punho. Depois, vamos lavar as polpas e, com o fatiador, faremos lâminas. Logo após, vamos desidratar tanto a polpa quanto a aveia novamente a 40 graus Celsius por 8 horas. Se liga como a uva ficou super sequinha. Se você não tiver um desidratador, dá para deixá-las também no sol. Por enquanto, iremos reservá-las. Agora que quebramos as lâminas de coco, basta misturar elas, as uvas e a aveia com os demais ingredientes, que são 50 gramas de sementes de girassol, 50 gramas de sementes de abóbora, 100 gramas de castanhas do Pará quebradas, todas cruas. Tcharam, ali que temos! Já pensou se existisse essa granola vendendo no mercado? Nossa, que maravilha! Você compraria? Caria! E você, compraria? É claro! Teria que ter um preço competitivo, né? Lembrando que esta é a nossa versão. Você pode colocar os ingredientes que quiser. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para saber quando sair mais receitas imperdívoras como essa! Comenta aí embaixo, deixe a sua opinião. A gente sempre responde. E agora? Bora provar? Até se for agora! Bom proveito! Sensacional! Que delícia! E é isso aí! A gente vai ficando por aqui! Um beijo de muita luz no seu coração e até a próxima receita do Webber! Tchau! Tchau! Tchau!